A UFMA completou mais um aniversário e, como parte das comemorações dos seus 53 anos, a instituição homenageou 39 personalidades, entre professores e técnicos, com a honraria Palmas Universitárias. Foi inaugurado o anexo do Restaurante Universitário do Centro Pedagógico Paulo Freire. Lá serão servidas cerca de mil refeições diárias, o que vai oferecer mais conforto e qualidade para a comunidade acadêmica. E ainda, como parte da programação da 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, foi realizado o projeto UFMA de Portas Abertas, que consistiu em uma ação especial para recepcionar e apresentar as instalações e os projetos científicos desenvolvidos pela UFMA para alunos de escolas de São Luís e do interior do Estado. Legenda Adriana Zanotto